É igual aquele bichinho lá do... Discovery lá, aquele... Não, é outro. Aquele que é dramático pra caralho. Então, estamos aqui hoje. E essa floresta é muito densa. E se você não tomar muito cuidado você pode se perder e nunca mais você será achado. E lá tem bichos, tem 10 tipos de cobras venenosas, tem 20 tipos de aranhas mortais, 5 escorpiões já mais vistos pelo ser humano. E dentro tem outros bichos que ainda não estão catalogados. Então, você tem que tomar muito cuidado. E hoje, eu vou saltar aqui em cima desse lago. É por aí. É por aí. Bom gente, vamos começar aqui o vídeo. É o seguinte, eu estou com essa peneira atrás de mim porque o tempo fechou de ontem pra hoje e está ventando pra caramba. Eu creio que muitas cenas vão acabar ficando o barulho do vento batendo na câmera. Eu não tenho nenhuma espuminha pra poder estar colocando no lugar pra isso não acontecer. Enfim, nós voltamos aqui no lago aqui mais uma vez. Mais um vídeo aqui. A gente vai continuar fazendo a pesca de peneira aqui. Eu sempre tenho a esperança de pegar algum peixe a mais. Além do que eu já mostrei pra vocês. Tetra, barrigudinho, caracamaleão, trairinha, que eu já peguei aqui também. E além das cará né. Mas eu ainda estou nessa esperança de conseguir pegar algo a mais. Então, mas por enquanto eu vou continuar com a pesca de peneira aqui. No lago abandonado de novo. E espero que vocês gostem. Acompanhe o vídeo aí. Se você gostar deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito né. Já vou falando aqui agora. Não se esqueça por favor. E vamos nessa. Beleza? Bora. Eu sempre esqueci de trazer meus sapatinhos. Mas dessa vez eu trouxe. Então, isso aqui evita que eu pise em ponta de espinho. Se tiver um caco de vidro aí. Dependendo do como o caco de vidro ainda protege um pouco. Então, né. Se você puder comprar isso aqui pras suas pescarias também cara. Esses sapatinhos assim. Faça isso. É muito bom. Isso ajuda demais. Protege muito bem o pé. Entendeu? Aí. Agora sim. Seguinte. É. Eu não tenho o objetivo de levar peixe pra casa. Né. Pra deixar lá em casa. Ficar dias e dias. Não. Não tenho esse objetivo. Os peixes que eu pegar pra levar vai ser porque eu tô levando pra um conhecido. Um amigo meu. Que ele tá querendo. Né. E eu vou tá selecionando alguns casos. Ou seja, de acordo com o que ele precisa. Eu vou tá levando. Caso não. Não se preocupe gente. Eu não tô querendo levar pra ficar lá em casa. Tô levando pra um amigo. Tá. E. Ah não. Lembrando. Camarão eu vou levar alguns. Só o camarão que eu vou levar alguns. Mas. A não ser se eu pegar um peixe diferente. Que eu tenha interesse. Que seja algo que eu queira. Do contrário não. Beleza? Então vamos lá. Gelada. 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 Tá que nem a Skog. Gelada. Vamos fazer um peixão pra Skog. É boa. Eu vou fazer um peixão aqui. Vamos fazer esse mato aqui. Vamos revirar esse mato. Camarão. Muito camarão tem. Vou pegar uns camarão aqui que tão. Prenhas Vamos falar assim Vou pegar esses camarões prenhas Vou levar Mais interessante pra mim Olha aí Buracão aqui Tem um bicho escondido aí Tem um camarão escondido Tem um tetrazinho aqui Olha só Brotou no isopor Tanto tempo que o bicho está aqui Olha lá A ilhazinha Tão bonitinho Agora vai Olha quem achamos aqui A ela A camaleão Escondidinho aqui Olha só Tem uns pontes vermelhos Estou falando Ela tem uns pontes vermelhos Mas eu vou levar só se for maior Outra camaleão Ela é um pouquinho maiorzinha que a outra Tinha coisa Que maior Deixa ela aí por enquanto Deixa ela aí Deixa ela aí Tem um pouquinho Olha lá Olha lá Olha só Vamos embora Vou botar ainda aqui Tem que pegar até lá na frente Nossa É um tetra vermelhinho Gostei Gostei Olha quem é um tetra Olha vermelhinho Olha vermelhinho Olha o tetra vermelhinho Não vou guardar ele Depois eu vejo se eu vou ficar com ele ou não Vou pensar Deu medo de prensar um peixe aqui, uma camaleãozinha bem pequena, não pera aí, é cará, aqui é cará, cará comum, ela tem essas pontas azuis, é muito bonito. Essa é muito bonitinha, ó, outro, ó, tinha um bichão grandão assim mano, que bichão como é assim, pum, uma cetopeia, é, aham, esse é o quase perto da sua mão aí, caiu já na água, é incrível, acho que depois vai dar para você ver nas imagens, ou não né, porque, olha só, tem outro aqui tetra vermelhinho, gostei, ó, estou achando bonitinho esse peixe, ó, vermelhinho de novo, vou deixar, ó, lá, já foi, caiu, 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 aí, ó, tem uns dois aí, ah, agora estou vendo, dois tetra vermelhinhos, acho que não vai vermelhinho, vou levar os tetra vermelhinhos, estou gostando deles, tem uns camarãozinhos, vamos ver a cor, ah não, cara camaleão, pequenininha, camaleãozinha, tchau, vai embora, vai, acorda, eu, porque a camaleão, a camaleão já percebi que ela é muito dócil, ela é diferente da outra cara, que é um pouco mais agitada, claro, tem momentos que você pega ela que ela fica mais agitada e tal, mas na suma maioria, ela acaba sendo muito mais dócil, peraí, olha, tem uns matos aqui no fundo, vamos ver se eu, olha, esse camaleão, ela fica enrolado meio de esse mato aqui, ó, no fundo, vai jogar que eu mais consigo elas, vou colocar uma leãozinha aqui, ó, agora essa fica mais agitada, mas tem hora que elas são muito mais tranquilas, olha só o tamanhozinha dessa, bem miudinha, caraca, já nem vou pegar direito, vou soltar ela aqui direto na peneira para não machucar, vai pegar, vai sair, quero dar mais prioridade, uma traíra, que eu ainda não, trairinha, olha rapaz, essa aqui é bonita, olha que eu vou levar, amarelinha, hein, entra naquele cantinho ali, ó, rapaz, ali acho que tem peixe escondido, hein, com certeza deve ter, o problema é que quando você chega ali, corre tudo, é, mas às vezes a gente dá sorte de pegar uma traída na peneira, né, um peixe maior, acho que muita gente já teve essa sorte, eu estou tentando essa esperança também, acertar um peixe grande na peneira. camarão de novo, tetra, tetra branco, amarelo, na verdade se fala, opa, tetrazinha vermelho, bem bonitinho, bem bonitinho, tô gostando desse, os vermelhinhos tô achando bem bonitos, olha o cardume, olha um monte, olha, milhares, olha, aonde a gente mexe o fundo que vira, faz sujeira, um monte, olha essa barata d'água aqui, vixe, a barata d'água abraçou o camarão, olha só, veja isso, abraçou o camarão, vê se tá filmando aí, tá pegando direitinho, tá pegando, vamos deixar eles, né, vai, abraçou o camarão mesmo, vai lá e vai embora, aqui ó, tá bonita essa aqui, olha o que nós temos aqui, escondida, rapaz, olha só, aqui que o sol, ah, o sol dá pra brincar, vem cá, aproveita o sol, aproveita que o sol tá aqui, ó, acho que deve tá vendo, né, o azul, acho que o ovo tá muito estourado, acho, na câmera, tá tudo muito pontinho azul, o camarão, tem um peixinho aqui no mato faz, tem umas caracamaleão aqui, ó, vê bastante carazinha agora, olha só, olha isso aqui, essa parte tem bastante cará, né, também, lá de cá tem muita, olha só esse caracamaleão pretinha, bem preta, escura, já tá ficando mais clara, não é não, escondar ela, tem carazinha, ó, onde ela ficou, ó, ainda bem que você falou, cara, você não tinha visto, isso, soltou ela em cima, ó, mais outro cara, camaleão aqui, escurinha, tem outra carazinha aqui, ó, viu, tinha, cara, tem um monte de camarão, camarão, tem bastante aqui no fundo, olha, tem uns camarão, ah, tem uns fêmeas aqui, ó, pega a botalha no baldezinho, ó, pressiona, engraçado quando o sol bate, ela começa a clarear na mesma dala, exatamente, né, daí que vem o nome do camaleão, porque ela camufla, ela vai de acordo com o ambiente, ela já tá ficando clarinha, ó, tá ficando clarinha, ó, vamos lá, amor, caraca, velho, eu falei pra você, caraca, doido, e aí que eu posso manter, ontem só a sarapoa, a gente deu pausa de novo na cama, pra gente procurar um lugar, meti a peneira ali, ó, a danada, caraca, e grande, velho, grande, tá, que linda, velho, olha só, velho, eu não esperava pegar outra, vou deixar ela aqui, junto aqui, e, essa eu vou levar, vou levar ela, vou ficar com ela, bota o barril lá junto também, o barril tem bastante espaço, eu acho que, fala jovem, pode falar, é gente, a gente deu outra pausa no vídeo, viemos passando um monte de peneirada em, só camarão, 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 uma carazinha, camarão em outra, consegui um outro saraposinho, só que o Mendol tá ali, depois uma coisa eu mostro pra vocês, agora eu peguei ele, uma parte ele vim, passando até aqui, acho que deu uns 5 metros assim, escorrida né, e ó, muito camarão, tem até um baricudinho aqui ó, que é o, o selvagem né, vou até deixar ele aqui dentro, aí nós vamos olhar aqui, tem debaixo do mato, eu vi que já tem aqui ó, um tetra vermelhinho também, o outro, soltar ele aqui, tem muito camarão, agora eu vou, revirar se tem alguma coisa mais aqui escondida, ok, é só camarão será? de novo só? bom, eu jogo ali, bom gente, a gente tá saindo aqui da vagoa agora, cara, a gente passou peneira mais atrás de peneira, nessas beiras tudinho, a única coisa que vem é tetra, camarão como sempre, o cara camaleão, carazinha comum, e sarapoa que veio, mas veio com muita dificuldade ainda, e nem traíra, que eu sei que já tem aqui né, até porque, em um dos vídeos eu já mostrei uma traíra que eu peguei aqui, nem traíra não tá pegando, e traíra gosta muito de ficar na beira, no meio do mato escondido, mas nem elas não tão vindo, e até as caracama leão tá vindo pouquinha, da última vez, eu lembro que vinha bastante, e nenhum outro peixe, nenhum outro peixe né, e, cara, apentando pra caramba, acho que vocês estão percebendo aí, e, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, até a próxima beleza, e, eu prometo que vou fazer vídeos melhores, de pesca de peneira, eu tô procurando um lugar novo, pra poder, que a gente tá explorando, e, enquanto isso, é o que eu posso trazer pra vocês, beleza, até mais gente, valeu!